100 anos atrás, no dia 24 de março, era descoberto o bacilo causador da tuberculose. Esse foi um grande avanço na luta pelo controle à doença, que na época matou uma grande parcela da população mundial. Hoje, no Brasil, são 50 milhões de pessoas infectadas e uma média anual de 100 mil novos casos e de 6 mil óbitos. Aqui em Caxias do Sul, este também é um número alto. São 100 novos casos por ano e destas, 3 pessoas vão a óbito. O recepcionista Antônio Vieira confessa que não sabe o que é a doença. O senhor sabe o que é a tuberculose? Na verdade, clinicamente, eu não sei. Eu sei que existe a tuberculose, mas clinicamente eu não sei dizer do que ela é girada, de onde, como surge a tuberculose. Marcelo Rodrigues, pneumologista, explica. A tuberculose é uma doença contagiosa, transmitida por um micro-organismo, é o bacilo de coque, o micro-bactérium tuberculose, então tem transmissão entre as pessoas, transmissão inter-humana através de gotículas de saliva produzidas pelo espirro, pela fala, pela tosse. Grande parte da população não compreende o que é a tuberculose, mesmo com as campanhas de divulgação e de combate à doença feitas pela Secretaria de Saúde. E a senhora sabe o que é a tuberculose? Mais ou menos, eu sei. E o que a senhora sabe sobre a doença? Olha, o que eu sei, ela dizia antigamente que ela era contagiosa, que prejudicava muita gente, e que é uma coisa que vinha dos pulmões, né? Mas, o resto eu não sei muito. O pneumologista ainda dá dicas de como evitar a tuberculose. Preferir sempre ambientes bem ventilados que com radiação solar, né? Evitar permanecer em locais com acúmulo de pessoas onde tenha algum com tosse, né? Lavar bem as mãos, não fumar, o tabagismo é um fator predisponente, né? Ter o seu diabetes controlado, enfim, procurar quase que os mesmos cuidados de uma gripe, né? Procurar locais mais arejados, que tenha radiação solar, e procurar o atendimento logo que tenha sintomas sugestivos da doença.